Olá, alunas e alunas, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de linguagem e filosofia. Bem, a gente continua tratando do problema do significado, ou seja, como as palavras ou as expressões adquirem significado. E a gente passou, nas aulas passadas, na aula 3 e na aula 4, sobre a gente discutiu a TRS, ou a teoria referencial do significado. Nós vimos que ela sofre de problemas e, dado isso, vários outros filósofos e filósofas proporam outras teorias. Hoje nós vamos ver a teoria descritivista de Husserl. Por que ela tem esse nome? Porque Husserl se baseou nas chamadas descrições definidas, para fazer sua análise lógica. A teoria central de Husserl é que as palavras ou melhor dizendo, as descrições definidas adquirem significado, dado uma estrutura lógica que há por baixo delas, subjacente a elas. Ou seja, uma descrição definida nada mais é do que uma espécie de abreviatura que nós usamos por uma estrutura lógica complexa. Então, hoje, nessa aula, nós vamos começar discutindo o que é uma descrição definida e separando ela de uma descrição indefinida. Para adiantar, uma descrição definida é uma expressão subfrásica. Ou seja, Husserl não estava fazendo uma análise de uma frase toda, ou melhor dizendo, significado de uma frase toda, mas de uma parte dessa frase, né? De uma parte que é a descrição definida. Então, depois da gente fazer a separação entre uma descrição definida e indefinida, a gente vai começar a explorar como uma descrição definida adquire significado e contribui, portanto, para o sentido ou significado completo da frase. Antes da gente explorar isso mais a fundo, eu vou fazer um breve parênteses para explicar para vocês o que é um dispositivo lógico chamado quantificadores. Depois, nós passamos para a análise de Husserl propriamente dita. A análise de Husserl decompõe uma descrição definida em três afirmações, certo? E ela dissolve a descrição definida, ou seja, a descrição definida desaparece. Fiquem tranquilos, vocês vão entender isso melhor ao longo da aula. E, por fim, nós vamos testar a análise de Husserl e a explicação dele de como as descrições definidas adquirem significado nos mesmos dois quebra-cabeças que nós testamos a TRS. Então, nós vamos discutir um pouco sobre a referência aparente a inexistentes e sobre o enigma do Frege. Então, vamos lá. A gente começa a reparar que o Husserl estava particularmente preocupado em explicar o significado ou funcionamento, né, de artigos definidos, como o ou a. Em inglês, há apenas um artigo definido, né, o the, não há separação de gênero. Mas por que ele queria fazer isso? Porque quando a gente utiliza o artigo definido o ou a, né, a gente está estabelecendo unicidade de entidades. Reparentidades são diferentes de objetos. Objetos são coisas do mundo físico. Entidades são qualquer coisa que a gente consiga colocar sobre, sobre uma descrição definida. Então, a gente pode falar o cavalo alado, que seria Pegasus. O escritor de Dom Casmurro, que seria Machado de Assis. Então, os dois são entidades, um é objeto físico e o outro é um inexistente. Então, a gente estava preocupado em analisar o artigo definido O que ocorre nas, nas descrições definidas. E esse artigo estabelece uma unicidade de identidade, né, então, não existe mais do que um daquela entidade que se está falando, né, ou de que a gente esteja falando. Então, para dar um exemplo, né, tudo que está em negrito aqui na frase A, né, é uma descrição definida. O que não está em negrito não é a descrição definida, é a predicação ou o restante da frase. Então, tomem A como um exemplo, né, o nosso professor de linguagem e filosofia é paulista. Então, o nosso professor de linguagem e filosofia é a descrição definida. Reparem, ela é uma expressão subfrásica, né, ou seja, é um pedaço de uma frase. Então, a parte negrita é o que nós chamamos de descrição definida, né, uma descrição de um objeto particular, nesse caso, um objeto existente, né, uma descrição de mim mesmo, ou seja, do professor Bruno. Então, a forma lógica, né, de A pode ser escrita como se segue, O, F, E, G, onde O é o artigo definido, F é a entidade e E, G é a predicação, né, como dizer o reitor da Universidade do Centro-Oeste do Paraná é homem, né, então, o reitor da Unicentro é a descrição definida, é homem, é a predicação. Então, o F é a descrição definida. Então, o Reis se preocupou, dentre outras coisas, na filosofia dele, em explicar como a descrição definida adquire significado. Na verdade, a preocupação dele vinha da filosofia da matemática, mas a gente não vai entrar nesse tópico aqui. Então, como a gente separa uma descrição definida de uma descrição indefinida? Então, por exemplo, tomem aqui B, o atual presidente do Brasil é velho, certo? E a gente não vai discutir se isso é verdadeiro ou falso, né, e só que a gente vai discutir aqui é o que a descrição está fazendo, né. O atual presidente do Brasil é uma descrição definida, por isso seleciona com o artigo definido O, né, apenas um objeto e não mais do que um objeto. Ou seja, só tem um e não mais do que um presidente atualmente no Brasil. Então, essa descrição definida, essa descrição é definida por captar apenas um objeto ou um suposto objeto ou uma entidade, certo? Eu poderia ter colocado aqui, ou o cavalo alado é bonito, onde o cavalo alado é uma entidade que, supostamente, a descrição definida captaria apenas um cavalo alado. Então, as descrições definidas sempre selecionam um objeto e não mais do que um objeto, seja ele existente ou não existente. Isso, a primeiro momento, não importa. Em contraposição, a gente tem descrições indefinidas. São descrições que captam mais do que um. Então, nós temos aqui em C, algum presidente do Brasil é velho. A descrição definida está em negrito, indefinida, desculpem, algum presidente do Brasil. Ela não é uma descrição definida, porque a palavra algum não seleciona uma entidade particular. Pode selecionar mais que uma entidade que foi ou é presidente do Brasil e tem a propriedade de ser velho. Praticamente, seleciona todos os ex-presidentes do Brasil, porque a maior parte deles eram velhos. Então, B é uma descrição indefinida, desculpa, B é uma descrição definida, pois capta apenas uma entidade, mas C é ainda indefinida, pois pode captar qualquer entidade que já foi presidente do país. Então, essa é basicamente a diferença. Lembrem, para os defensores da TRS, descrições definidas são termos singulares. Mas, como nós vamos ver para a Husserl, elas não são, porque faz parte da definição de termos singulares em tentar selecionar um único objeto e inseri-lo numa frase. Husserl pensa que uma descrição definida não intenta captar um objeto e inseri-lo numa frase, porque algumas descrições definidas não captam um objeto algum, mas simplesmente fazem a unicidade desse objeto, ou seja, dizem que há ou não há um único objeto que caiba naquela descrição. Então, a gente pode tentar começar a ver como funciona a tese descritivista. Então, considera a seguinte frase. D, o atual rei do Brasil é alto. Bem, se as frases do tipo OF é G, onde OF é a descrição e I é G é a predicação, não necessita de um objeto para ter significado, como é o ponto do Husserl, como que nós deveríamos entender o funcionamento dos termos singulares e sua contribuição para o significado das frases? Porque, repare, não há nenhum objeto que é captado pela descrição definida o atual rei do Brasil. E, mesmo assim, nós continuamos compreendendo a frase toda, o atual rei do Brasil é alto. Segundo a TRS, a gente deveria ter um objeto para colocar no lugar do atual rei do Brasil. Só que não há nenhum desses objetos. Porque o Brasil, atualmente, não tem rei. Nós tivemos um imperador há muito tempo atrás. Dois, na verdade. Mas, atualmente, nós não temos. Então, essa descrição definida tem significado, mas o significado dela não pode depender do objeto, dado que esse objeto é inexistente. Então, a conclusão que a gente chega é que o significado das descrições definidas ultrapassa o referente, ou o suposto objeto a ser referido. Ou, em outros termos, as descrições definidas, elas não adquirem significado por introduzirem um objeto na frase. Mas, por algo mais. Assim, descrições definidas, na verdade, não são, de fato, termos singulares, como defende a TRS. Porque, de novo, a TRS defendia que termos singulares tentam inserir um objeto numa frase. E, por isso, esses termos têm significado. E, de novo, é, obviamente, uma frase com significado. Mas, se não tem objeto a ser inserido. Então, como a gente deve proceder? Bem, se objetos não são aquilo que dão significado para descrições definidas, ou os nomes próprios, o que é que dá? Bem, então, se não é um objeto referido na descrição que contribui necessariamente para o significado da expressão, o que faz a descrição definida, então, ter significado? Então, segundo o Husserl, a expressão O, ou seja, a descrição definida, abrevia uma construção lógica, envolvendo quantificadores e não necessariamente refere um objeto. Ou seja, por vezes refere o objeto, por vezes não. Mas isso não é relevante para o significado. Certo? Isso pode ser relevante para o mecanismo da referência, mas isso não é relevante para a tese de significado. O que é relevante é a construção lógica. E essa construção lógica envolve quantificadores. E aqui que eu quero fazer o nosso parênteses. O que diabos são quantificadores? Então, eu vou dar uma pausa na tese, na explicação da tese de Husserl, para a gente ver o que são quantificadores. Não é nada lá muito absurdo. Então, quantificadores é qualquer dispositivo linguístico usado para dizer quantos particulares ou propriedades, entendo aqui propriedades como qualidades, ou como coisas que nós temos, que os objetos têm. Então, a pessoa pode ter a propriedade de ter cabelo, a pessoa pode ter a propriedade de ter duas pernas, o mundo pode ter a propriedade de ter a realidade, a garrafa do professor pode ter a propriedade de ser laranja, e assim sucessivamente. Então, qualquer dispositivo linguístico usado para dizer quantos particulares ou propriedades exemplificam uma dada propriedade. Porque há propriedades de propriedades. Isso quer dizer que algumas qualidades têm qualidades. Imagine, por exemplo, eu dizer assim, o cabelo preto brilhante. Então, o preto é uma qualidade do cabelo, e o brilhante é uma qualidade do preto. Então, o brilhante é uma propriedade de uma propriedade. Então, a gente pode contar isso. Assim, a gente tem termos como alguns, isso é um quantificador, todos é um quantificador, conta todos, pelo menos cinco, mais de cem, a maioria, poucos, nenhum, apenas um, existe um. Isso é um quantificador existencial, quando a gente usa a palavra existe. A gente está afirmando existência. E de quantos a gente está afirmando existência? Não existe nenhum. E a gente pode continuar assim por diante. Então, tudo isso são quantificadores. Então, de forma menos complexa, quantificadores são palavras que contam. Então, o Husserl acredita que uma descrição definida é uma abreviatura de uma tríade de afirmações que tem quantificadores, ou uma tríade de afirmações quantificadas. Então, isso tudo parece muito complexo, mas a ideia é muito simples. Então, dada a nossa definição de quantificadores, o Husserl defende que a descrição definida, envolvendo o artigo definido O ou A, esconde três afirmações, ou seja, três frases que afirmam algo e que são quantificadas, duas delas, pelo menos. Assim, o significado da descrição, por exemplo, de O Escritor de Dom Cazmovo era negro, e sim, Machado de Assis era negro, e a descrição definida, novamente, negrito, seria essa. Pelo menos uma pessoa escreveu Dom Cazmovo, e a gente chama isso de cláusula da existência. Existiu uma pessoa que escreveu o Dom Cazmovo. Dois. No máximo, uma pessoa escreveu o Dom Cazmovo. A gente chama isso de cláusula da unicidade, ou seja, é um único indivíduo. Não pode ser mais do que um. Então, se Dom Cazmovo tivesse dois autores, a gente não teria uma descrição definida, a gente teria uma descrição indefinida. Então, no máximo, uma pessoa escreveu Dom Cazmovo. E quem tenha escrito Dom Cazmovo tem a propriedade de ser negro, de ser negro, desculpem, e essa é a cláusula da predicação. Então, a descrição definida é, na verdade, essas três afirmações, unidas. Então, cada uma delas é necessária para que a gente consiga ler a descrição. Então, a gente pode se perguntar o seguinte. Qual o significado da descrição definida? Qualquer... ...de afirmações quantificadas que nós podemos montar com ela. Esse é o significado. Ou seja, uma entidade abstrata. São três proposições. Então, o que é uma proposição? Uma definição bem simples de proposição é a seguinte. Uma proposição é uma frase afirmativa com sentido completo, ou seja, ela não é uma frase pela metade e que a gente consegue entender, e que pode ser verdadeira ou falsa. E essa é uma afirmação. Ah, desculpa. Essa é uma proposição. Então, se é o caso que as descrições definidas são, na verdade, uma tríade de afirmações quantificadas, então, descrições definidas não são, na verdade, termos singulares. Porque elas são apenas um conjunto de afirmações codificadas que aparecem quando a gente analisa elas logicamente. Além disso, né, a descrição definida desaparece sob a análise de Husserl. Repare que a estrutura linguística, por exemplo, o autor de Dom Casmurro, não aparece mais nas afirmações. Vocês podem voltar o vídeo e ver. Fiquem tranquilos. A palavra ódice aparece. Então, qual é o significado da descrição definida? É aquela tríade de afirmações quantificadas e a contribuição que ela dá para a frase toda, como o autor de Dom Casmurro era negro, é aquela tríade de afirmações quantificadas. Repare que a gente não está tentando explicar o significado da afirmação toda o autor de Dom Casmurro era negro, mas sim só da parte subfrásica, que é a descrição definida. Então, o que a descrição definida faz é contribuir com aquelas três afirmações para o significado. Então, ao invés de a gente introduzir um objeto, a gente introduz uma tríade de afirmações quantificadas. A própria estrutura abstrata lógica da linguagem, segundo Bertrand e Husserl, é que dá significado para ela, e não qualquer objeto. E isso nos ajudaria a resolver certos problemas. Então, vamos testar a tese do Husserl com o primeiro quebra-cabeça da referência aparente e inexistentes, e depois com o enigma do Frege, para ver se realmente o Bertrand e Husserl tinham razão. Bem, lembre-se que o problema do referente aparente é que a TRS encontra problemas porque não há objeto para ser colocado no lugar da descrição definida ou do nome próprio. Então, tomem de novo o atual rei do Brasil é alto. Pela análise de Husserl, a gente tem a seguinte tríade de afirmações. Pelo menos uma pessoa é atualmente rei do Brasil, no máximo uma pessoa é atualmente rei do Brasil, e seja quem for atualmente rei do Brasil, é alto. Então, cláusula da existência, cláusula da unicidade e cláusula eu vou dizer, bem importante, a pessoa é atualmente rei do Brasil e seja quem ela for, é alta, certo? É isso que nós estamos abreviando. Significado todo de D, né, a descrição definida é um, dois e três unidos e não suposto objeto o atual rei do Brasil. Por isso que a gente entende D, segundo Husserl, pois há essa estrutura lógica por debaixo da descrição definida. Então, não há problema aqui de referência aparente de anexistentes para o significado do Husserl, por quê? Porque as três afirmações quantificadas unidas é que dão a entender a... Desculpem, que dão a entender não é que dão o significado para a descrição definida. Bem, segundo a análise do Husserl, a frase acerca de inexistentes tem significado porque ela não depende da existência do Husserl, referência do Husserl, revelada pela análise das descrições, o que mostra que descrições definidas não são termos singulares, porque elas não precisam selecionar um objeto, como a TRS definia. Repare também que depois da análise o termo singular, no caso, a descrição definida do atual rei do Brasil, desaparece. E não é só a palavra O, a descrição definida é tudo isso, não o O sozinho e não o atual rei do Brasil, é tudo isso junto. Então, a descrição definida desaparece mesmo. Vamos voltar lá para dar uma olhada. Repare, não há mais aquela descrição definida, nós não encontramos mais essa descrição definida na análise, ela desapareceu completamente. O que a gente fez foi decompor a descrição definida em partículas lógicas menores, tudo isso quantificado. E uma coisa que eu esqueci de falar aqui, mas que repare que em negrito, então, o Russell resolve primeiro com quebra-cabeça, da seguinte maneira, as afirmações acerca dos inexistentes, elas adquirem significado graças à forma lógica subjacente à descrição definida. E a descrição definida só superficialmente parece um termo singular. Então, a frase toda, o atual rei do Brasil é alto, também só superficialmente parece uma frase do tipo sujeito predicado. Porque a descrição definida é aquelas três afirmações quantificadas juntas. Então, se a gente, em vez de escrever o atual rei do Brasil escrevesse por extenso, pelo menos uma pessoa e no máximo uma pessoa atualmente é rei do Brasil e ela é alta, isso não é mais uma frase do tipo sujeito predicado simples, como parecia com a descrição definida. Em última análise, portanto, as frases na forma UFG não expressam proposições dependentes de objeto. Ou seja, não é verdade que o significado daquela proposição atual rei do Brasil ou daquela frase do atual rei do Brasil é uma frase dependente de objetos. Então, nós não precisamos do objeto para inseri-lo na frase. E isso é a maravilha da tese do Husserl. Sem necessidade de objeto, mas com significado. Qual é o significado? A tríade de afirmações quantificadas. Bom, se isso ficou claro, a gente pode passar para o segundo problema, que é o problema da identidade do Frege. Tomem-lhe, o atual Papa é Jorge Mário Bergoglio. Esse é o nome do Papa de verdade. Então, pela análise do Husserl, a gente faria o seguinte, olha, pelo menos uma pessoa atualmente é o Papa, no máximo uma pessoa é atualmente o Papa, e seja quem for o Papa, é o Jorge Mário Bergoglio. Lembrem que essa expressão atual Papa é Jorge Mário Bergoglio é idêntica estruturalmente falando com aquela Fernando Pessoa é Alberto Caeiro, certo? Só que no lugar de Fernando Pessoa nós temos uma descrição definida e depois nós temos o nome próprio. E assim como a frase Fernando Pessoa é Alberto Caeiro, aqui nós ganhamos informação, ou seja, essa identidade não é uma identidade lógica trivial, como nós já discutimos esse tipo de frase nos informa algo e pode ser verdadeiro ou falso e pode expressar uma verdade contingente. Uma verdade contingente é aquela que poderia ser falsa, né? E a verdade necessária é aquela que nunca poderia ser falsa. Então, o atual Papa é o atual Papa, por exemplo, é uma verdade necessária e uma identidade trivial. Então, quando a gente decompõe pela análise do Russell, nós vemos que nós ganhamos a informação ou melhor dizendo, nós mantemos a informação que nós ganhamos em E. E mais do que isso, nós também mantemos que isso daqui expressa uma verdade contingente. Então, como a gente pode ver, né, parafraseando Leichmann, que é um filósofo muito relevante, conclusões, olha, três conclusões. Então, não é uma identidade trivial, como a TRS parecia ser sugerida, ou seja, nós ganhamos informação. Nós temos uma informação substancial sobre o atual Papa e sobre Bergoglio, ao contrário do que sugeria a TRS. Afinal de contas, quem conhece só o Jorge Mário Bergoglio pode descobrir, ou seja, ganhar informação de que ele é o Papa. e quem só conhece o Papa pode descobrir que o nome de verdade do Papa é Jorge Mário Bergoglio. E temos uma explicação do porquê isso ocorre, porque a frase não é uma identidade trivial e Russell deixa isso passar, ou seja, ele permite que a gente perceba que isso não é uma identidade trivial. E três, a frase é contingente, dado a que outra pessoa poderia ter sido escolhida o Papa. Na verdade, havia 135 pessoas para serem escolhidas como Papa. Então, a teoria do Russell mantém as três coisas que uma frase identitativa não trivial deve manter. Primeiro, a não trivialidade. Isso quer dizer que a gente não está falando coisas como A igual a A, ou dois igual a dois, ou eu sou igual a eu mesmo. Nós estamos falando coisas diferentes disso. Dois, nós temos informação, ou seja, identidades triviais não têm informação e a identidade não trivial dá informação para a gente. E identidades triviais, elas expressam verdades necessárias. Como dois é igual a dois, não poderia ser diferente. É verdade que dois é igual a dois e não poderia ser diferente. Isso é uma verdade necessária. Só que o atual Papa é Jorge de Mário Bergoglio é uma verdade contingente. Ou seja, é assim, mas poderia ser diferente porque o atual Papa poderia ser uma das outras 134 pessoas que estavam lá para serem eleitas Papa. Então, a teoria das descrições parece explicar corretamente o conteúdo intuitivo das afirmações de identidade deste tipo. Então, nota-se que, segundo a perspectiva de Russell, a afirmação só superficialmente, corrigindo aqui, só superficialmente é uma afirmação de identidade. Ela só parece que é. Na verdade, é uma predicação atribuindo uma propriedade relacional complexa a Bergoglio. No caso, ser o chefe da igreja, o bispo de Roma e o chefe do Estado do Vaticano, que é um monte de coisa. Então, quando a gente está falando o atual Papa Mário Jorge Bergoglio, a gente está dizendo ao mesmo tempo com isso, que o Jorge Mário Bergoglio é o chefe do Estado do Vaticano, por exemplo, é o chefe da igreja e é o bispo de Roma. Então, nós estamos dizendo um monte de coisa com isso. Então, isso não é uma identidade de verdade, só aparentemente ela é uma identidade. Bem, alguém poderia perguntar, e como funcionam os nomes próprios, professor? Porque os nomes próprios parecem que não funcionam igual descrições definidas. No texto que eu deixei para vocês, no e-book, vocês podem encontrar lá a explicação do Russell para os nomes próprios. Para o Russell, na verdade, nomes próprios são uma abreviação das descrições definidas, ou da descrição definida que a gente pode associar a esse nome próprio, e essa descrição definida é uma abreviação da tríade de afirmações quantificadas. O que isso quer dizer é que o nome próprio adquire significado por causa da tríade também, por causa da tríade de afirmações quantificadas. Então, o nome próprio pode ser lido numa descrição definida que, por sua vez, pode ser lida na tríade de afirmações quantificadas que o Russell sugeriu. Dessa forma, a tese do Russell é independente de objetos para explicar o significado de coisas como descrições definidas e nomes próprios. E, mais do que isso, ele considera que esses itens linguísticos não são termos singulares, apesar de serem itens linguísticos como qualquer outro. A análise do Russell é relevante ressaltar também poderia ser também poderia ser aplicada a outros a outros termos como termos gerais. A gente poderia também tentar aplicar termos gerais. Mas, isso é assunto para outro momento. Então, nós nos vemos na próxima aula que será sobre teorias do uso. Então, fiquem bem e até mais. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.